E aí galera, aqui é o Leo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês a localização de aptidão mais engraçada que eu já vi, galera Vocês vão entender porquê E se você tá chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito no canal Eu te convidei a estar fazendo parte da nossa família Clicando o botãozinho de se inscrever aí, deixando seu like E ativando o sininho aí pra ser notificado assim que sair vídeos novos, hein? Bom, bora lá então, vou mostrar pra vocês a localização aqui Dessa aptidão aí Bem aqui, ó Em Oxfordshire Tá bem próximo do assentamento principal aqui, ó Bom, assim que você chegar nesse local, então cuidado que tem bastante guarda aqui, hein? Bom, primeiramente nós temos que pegar a chave primeiro Tá bem próximo aqui, ó Tá bem próximo aqui, ó Beleza, agora é só coletar a chave aqui Já pegamos Já era Agora Vamos lá pegar essa aptidão, né? Hora de morrer 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 Aqui Hora de morrer 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 Mano, que que é isso, velho? Que é pra te dar o que é isso, mano? Muita loucura E realmente funciona, né? Bom, galera, então o vídeo é esse aí Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado, tamo junto Valeu, até a próxima E fui! Valeu, galera!